Às vezes, tu tens vontade ou tu pensas assim, eu tenho que ficar em cima. Porque se eu não ficar em cima, eu passo uma tarefa. Se eu não ficar em cima, a coisa não vai ser feita exatamente da maneira que eu quero. Então, essa é uma situação. Tu tens essa situação e precisa ficar em cima, senão não vai. Às vezes, nós temos outras situações. Qual? Aquela situação em que tu pensa assim, olha, é melhor eu fazer do que ensinar a fazer. Porque daí que eu vou ensinar a fazer, ou não vou conseguir ensinar com perfeição, ou a pessoa que está do outro lado, o meu liderado, ele não vai compreender.